Música O cavalo do Pedro Henrique machucou e os daqueles se reuniram aqui e vai ter um acordo vendo aí essa questão que ele não vai poder continuar mais, ok? Não pode trocar de cavalo, o prêmio aqui é do cavalo, vai Nenega! Claro! Será que hoje, será que hoje é o dia da estrela brilhada do Lutiquinho? Lá vai, boi! Aí daí esse ele meteu a bola, vai fazer lei! Aí já volta na canhota do boi, alto posto na hora da Turpa Natinga, aí vai, vem descendo! Aí a dupla calma, 3-1, vai empateu, trabalha o corredor, vai descendo a bolha! Aí vai ele, trabalha o grande chá, que é o Léo Tragando, vai Léo! Aí a representação do estado da Paraíba, Serra Branca! Aí vai Léo descendo, esse Léo trabalha, vai na canhota do boi! Aí já volta, chama na canhota, o boi foi embora! Zero! E Samelo, vem aí, depois vem o Cifra aqui, com o Cacabouro, vou olhar! Cássio Tragando, vai no boi, para aí buscar para correr! Aí a Cássio vai descendo, trabalha o Léo! Para aí buscar para correr, deixa passar o boi! Cássio e Léo Tragando, vai descendo, é para aí, para! Bora, vem buscar para correr! Deixa o boi lá! Vai na contrabão, deixa passar, para lá o boi! Aí a Cássio vai descendo, trabalha para a Paraíba! Ele volta aqui, que Samelo, vai no boi, vem o Cifra, ok, vem o Cacá! Cacá quer ver, vem Daniel! Aí é Cássio Sardiano, que vai descendo, acredita, leva na canhota! Para o boi! Para o boi, vem a Mises Pérsio e o Vitor Sampaio! Está vendo o 18! Aí o Vitor, legal, 3-1, vai empatinar, deixa de duro! Aí o todo vai descendo, está maravilhoso! Vai no boi! A dupla que representa, tá, qualitinha que é a Parca Araguaia! Aí o Mega Branha, vem o Danilo! Aí vai desenhando a Mises Pérsio, acredita, Vitor, vai no boi, chama na mão de Lidia, vai cá! Valeu, boi! Aí a dupla que vem no bolão, troquei, que é o 3-1, vai empatinar, trabalha, vai no boi! Aí a dupla desenhando o tapa da Omega Branha! Aí o cavalo que vai, vai o Mega! Aí o Mega Branha vai aí, montado pelo Danilo! Trabalha ele, faz a volta, leva, vai no boi! Valeu, boi! Vamos lá, valeu, boi! Aí o 3-1, vai empatinho, trabalha o corredor! Aí o Vitor Sampaio, Casonita, montado pelo Otacílio! Loteria, sorte e sua vitória! E a Mises Belove! Aí o Vitor Sampaio, Casonita, vai no Otacílio! E vai, né, cá! Certo! O Vitor Sampaio se apresenta, vem a dupla, vem, Chiquinho! Vai, Matheus, vai, bateu na contramão, deixa aí agora! Bora, vai, pelo amor! Vai, Matheus, trabalha, vai no boi, ele volta a Mises Belove! Aí descendo, representando o Aressão, Matheus, altinho! Vai, Matheus, descendo! É a 22! Vai, na Mises Belove, vem o Danquise, vem no ar! Vai, Matheus, vai no boi, leva pra cá! Vai, Matheus! Aí a dupla, calma, o trezor, o Danquise, vai aí, trabalha, boi, lá! Aí vai o Danquise, o Cavalo, que vai aí, montado pelo Luan! É o Cavalino, que tem o título de reservado, o campeão do ano, do estrela, deixa eu ir! Vai, Luan, ele volta a Danquise, representa a Rosabella, a moda feminina! Aí a 23 de aceno, vem o Magnata Bolo! Aí o Danquise, trabalha Luan Vinicius, vai, Luan, descendo! Valeu, boi! A 27! Aí o Cleber se apresentando, legal, o trezor, trabalha Cleber! Boi, partiu, trabalha ele, vai na calda do Boi, vai a 27 de aceno! Vem o pensamento, a 29, do Tiquinho! Ó, o brinquedo, acredita, vai pra fácil, é Cleber, leva pra cá! Leve! 300 ações, tá ligado com a gente aí, do Neto! Aí a dupla, vai descendo, o trabalho do corredor, vai o pensamento, a 29! Vem o Dual FFH, vem o Tinho Barbosa, aí descendo o pensamento com o Lula, o Tiquinho, levou ele a cá! Valeu, boi! Aí a dupla, que é bem no Boião, troca aí, Gabi, a dupla se apresenta, legal, o trezor! Valdo, Dual FFH, vai lá, 33, o aumento o 15, é Paco, o aumento o 15! E o Barbosa vai descendo, vem a Paqueta, com o jeito da Goião! Aí vai, vinha descendo, vai no Boiinho! Vai, vinha para o Boião, se apresenta, vem aí! Aí a Paqueta, que vai descendo, o trabalho, vai ele! Vai, o Gil do Mergulhão, ele já foi campeão hoje aqui, já foi campeão do Super Marte hoje aqui! Aí ele, a Paqueta, vai com o Gil do Mergulhão! Aí a dupla, que é para o Boião, vem a Lisbela, se apresenta, montada por ele, é o Igor! Equipe da Beto 69, representa a Gataúba e a Beto 69! Deixa eu olhar! Aí é Igor, que vai descendo, vai Igor Preitias, o Boião, partiu, vai a Beto 69! Aí é Gataúba, vai a 42, e a Polinésia é breve! Aí, vem o Tiago! Aí é a Lisbela, aí, Végua, que vai concorrendo ao título de campeão dos campeões! Levou em Dacar! Levou em Dacar! Lindo do Subindo, Alô, Foguinho, com o Renan! Aí a Polinésia trabalha, vai montada pelo Tiago! Tiago vai na ponta da calda, faz a volta! Leva a baseira de Caruaru, o Real.com, vem o Francisco Milho! Vai, Tiago, descendo! Valeu, Boi! Aí a dobra vai descendo, o Francisco Milho, o Turumelo! Aí é o Francisco Milho, que vai descendo, o Turumelo acredita, vai no Boi, né? Foi, Dacar! Leva! Camargo, o Marcel! Aí é o 3-1, é o Estudomim, Parque Jola, Galdino! Dia 28 agora, de Outubro, tem a etapa do Boi, Carrapeta, na louca, Guilherme, Galdino! Olha o Cibra, ok aí! Vai, Kaká, descendo! Vai no Cibra, ok! Vai no Boi, levou em Dacar! Zero! Aí a dobra aqui é para o Morão, vem o Dacar, vem aí o Kekil! Aí o Kekil, que é o 3-1, vai partiu, trabalha, vai no 93, Kekil! Vai descendo, trabalha, vai na calda do Boi! Aí a Floresta vai descendo! Aí já volta, leva na Cá! Zero! Aí a dobra aqui é para o Morão, troquei, legal, 3-1, vai partiu, trabalha, vai no Boi! Gadece, Marcel! Aí Marcel descendo, 95, vai no Boi! Jujota, Rocha! Aí aí, Garcia descendo, vem o Dedé! Aí, Marcel descendo, equipe Alagoana! Zero! Aí a dobra aqui é para o 3-1, vai partiu, trabalha, Fennick, Rujupapa, vai montado pelo Dedé! Aí é Dedé, Govinha, dobra aqui, representa a palavra, equipe deputada, Gustavo Govinha! Ao frente, Rujupapa, vai Dedé! Zero! Aí a dobra vai no Boi, vai ao Té de Apolo, Luiz e vai, Manuel Ramos, trabalha a 39! Aí é parte, José Roberto, vai descendo, Santa Perecinha, vai para a Iba! Ao Té de Apolo, Luiz e vai a 39, vem um pouquinho! Aí vem Renan! Aí é Manuel Ramos, trabalha, vai na calda do Boi! Aí é de Santa Cruz, representa a Paraíba! Aí no Boi, leva pra cá! Valeu Boi! Vem a dupla, se apresenta, troquei, vamos lá. Dupla na pista, se apresenta, vem a dupla, troquei, ligar o trisor. Ao trisor o Foguinho vai lá, deixa passar. Aí o Foguinho vai aí com ele, Valdoro. Aí Renan Dersene e Toro. É a 90-09, Renan, vem a Gran Poloquete. Aí vem o William Carvalho. Aí o Foguinho trabalha, Renan Nunes. Aí fechando a rodada, vai no gol e leva pra cá. Valeu, foi. Buscando o título agora. Os animais vêm para o título de campeão dos campeões. A Gran Polo, a Jete de Rocha, que é o trisor pra ele. Aí o William Carvalho. Ó o Boilhão, o Verdinho. Aí o William vai, o Verdinho. Ó o Boilhão, o Boilhão. Aí o William Carvalho e o Verdinho vai ter sede nesse rodada. Aí o Ceará, o título do ano tá na sua mão. Aí o William, capricha o William Carvalho. Ele monta a Gran Pola. Aí o Ceará, eu sou mais você. Valeu, foi. Aí a dubla vai, descer o trabalho um pouquinho. Vai no boi, tá para o Renan Nunes e a 0-9. Aí o Renan descendo, acredita, vai pra faca. Valeu, não deu. Zero. Valeu, troquei, legal, trouxe um boi, partiu, trabalho, vai no boi, vai o Cássio. Aí a Cássio vai descendo, o Parque Maria tragando, o Serra Branca. Vai no boi, trabalha, a dubla vai descendo. Ele volta aqui em Zamelo, aí buscando o título de campeão. Levo ele, a cara. Valeu, boi. Vem Danilo. Vai Danilo, ele volta a Mega Braia. Vai buscando o título de campeão. Esse cavalo pode ser campeão aqui hoje. Campeão dos campeões de estrela. Ao Mega Braia. Ao Mega Braia. Vai Danilo. Aí a Luan se apresenta, Luan, legal, trezor, vai no boi, vai no boi, vai no boi, vai no boi. Vai no boi, vai no boi, vai no boi, vai no boi, vai no boi. Olha o Danquins aí. Ele pode ser campeão aqui hoje. Ele recebeu o título, vai receber o título e reservado o campeão vaqueiro. Ele busca o título do cavalo aí agora, garoto. Zero. Todo o povo, o Palmineta, ele monta o Marginata Bolo. É o cavalo que pode ser campeão aqui hoje. Ele vai receber aí para dar o título aí de campeão dos campeões de estrela, segura, garoto. Zero. Os que faltam fechando a rodada. Vamos olhar. Aí o pensamento trabalha com a Lula, Tiquinho. A Lula, Tiquinho, aí alô galera do grupo Fernandes. A Lula aí. Parques Alguerra vai descendo. Aí é Surubinho, tô mais com você, Lula. Zero. Aí é Manuel Ramos que vem. Manuel que autorizou. Dá para o Manel. Aí é Manuel que autorizou. Aí é Manuel descendo. Manuel Ramos. Vamos olhar. Vamos olhar o Té de Apaluíze. O Emerson Ramos tá na torcida. Esse foi para dar o título a você, Manel. Ele busca o título de campeão. Monta do Té de Apaluíze. Ó o Manel aí. Manuel Ramos. Vai garoto. Faz a volta. Eu sou mais você. Bota a pressão aí. É Santa Cruz. O Paquifarou. Aí vai o Manel. Valeu, Boi. O título de campeão. Depois vem a Paulinésia. Vai a Lisbela aí. Essa é a Lisbela. Aí vai ela. Montada pelo Igor. Fez a volta na calda do Boi. Controlou. É a Lisbela aí. A Jata Úba. Eu sou mais você. Bota a pressão. Garoto. E? Zero. Aí é o Vitor Sampaio. Que é o 3-2. Amada a Vitor Sampaio. Aí é o Vitor. Vai descendo o Vitor. Foi partida. Trabalha vai ele. Ele vai na calda do Boi. Aí trabalha a Vitor Sampaio. Vai na calda do Boi. Que é sempre faz a volta. É a 18. Aí é para a Caraguai. Ele bota a Miss Special. É a Miss Special que é botar o pé na final. Garoto. Zero. No título. Trigatão na grande final. Ele busca o título aqui. E a Genete Eternal. Fred vai aí. Aí é para o Doutor. Neste Ville. Fez a volta na calda do Boi. Controlo. Aí é a Polinésia. Fred é o Tiago. Eu sou mais você. Aí é Carvaro. Segura. Segura. Garoto. Caralho. Trabalho. E fizeram bonito. E conquistaram o seu título. O Ceará. O Ceará que se apresenta agora. Vem lá. Na ponta do Prometor. Passou a volta sensacional. Vai com tudo agora. Está com você. Aí no chão. Agora. É para fazer. Valeu. Segura. Zero. Outro zoom. Outro zoom. Outro zoom. Outro zoom. Valeu. Aí. Vem. Vem. Obrigado. perfeito pelas palavras. Palavra de gratidão a Deus por tudo. Primeiramente quero agradecer a Deus por dar força e saúde e oportunidade de a gente batalhar nos seus sonhos. Quero agradecer a toda a minha família que sempre torce por mim, meu pai que está aqui, Lelera que está por fundo, Neymar. Palavra de gratidão por tudo. Quero agradecer ao dono desse cavalo também que eu vim para cá e me deu a oportunidade de vir. Quero agradecer ao meu pai, minha mãe, minha avó que a gente mora junto, minha namorada também que está torcendo em casa. Eu só tenho a agradecer por tudo. Quero agradecer de coração a duas pessoas, que eu só estou aqui por causa deles. Que é touro, muito obrigado por tudo, que faz por mim, que está de meu lado, que me apoia, que me dá a oportunidade. Eu só tenho a agradecer. Quero agradecer de coração a meu irmão e eu estou aqui por causa dele. Ele me dá a oportunidade, que está de meu lado. Irmão, muito obrigado por tudo. Só agradecer a Deus, né, primeiramente pela oportunidade e parabéns a Emmanuel Ramos aí. Graças a Deus, Deus abençoou o menino bom, direito de família. Trabalhador, batalhador, merece. Anda comigo, me ajuda a cuidar dos cavalos. E nunca, nunca, nem dia, acho que olha, nunca quis botar o carro na frente dos bois, né. Espero a vez dele, a oportunidade dele. Tem muita gente que começa, mas só que começa errado. Porque dá uma queda no boi, já passa, quer passar na frente dos outros. Não pode ser assim, não. Acaba tem que ter humildade, esperar a vez dele, que no tempo certo Deus abençoa. Agradecer a Deus. Agradecer também a Erivaldo Nunes, de Tuparitama, que é o proprietário desse cavalo. Esse cavalo chegou lá nas minhas baia, e eu não tive tempo de mexer nele. Esse cavalo fica lá. Aí eu até saí lá, até um dia desse eu digo, Erivaldo, se você quiser levar seu cavalo, pode levar, que eu não tô com tempo de mexer, não. Eu disse, não, mas a mão tá bem cuidado. Eu agradeço, Erivaldo, pela confiança. E quando eu soube que esse cavalo ia disputar aqui, aí eu botei cela nele na semana. Fiz cela na semana de vinho. Isso prova o potencial desse cavalo, muito bom esse cavalo é. E só agradecer. Agradecer a Deus por tudo, minha família. É isso aí. Muito obrigado a todos.